Salve, salve pessoal, está entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha pelo sinal digital da TV ou pelo site tve.com.br na aba TV ao vivo. Dá pra assistir o Radar na TV, no computador, no dispositivo móvel e em qualquer lugar. Só não dá pra ter, é desculpa pra não nos assistir. E no programa de hoje você vai ver uma matéria sobre um novo espaço cultural em Porto Alegre, o Fora da Asa. Também teremos uma entrevista sobre o espetáculo Brincando com a Nossa Voz, que rola amanhã no Renascença. E fazendo a trilha sonora da tarde está com a gente a galera da Teto Razo. Vamos de som? Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tô maluco pra amar a só, é só amar com tudo de mim. Aproveitar o breu do quarto, gozar dos que preferem um amor sucinto. O prazer por si atua bem, conforta na prática, é o que mais importa. De certo, ver beleza na imperfeição, bem ou mal, tudo é ponto de vista. O teu olhar me sequestrou, que eu tão cego, refém de um padrão. Se faz difícil crer que somos tão pequenos, em breve momento. Fazendo a insignificância, mas um alento como argumento. Que vai ter coragem de dar a sua cara para tapar e jogar o corpo na rua. De certo, ver beleza na imperfeição, bem ou mal, tudo é ponto de vista. O teu olhar me sequestrou, que eu tão cego, refém de um padrão. Que vai ter coragem de dar a sua cara para 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 dar a sua cara. Que vai ter coragem de dar a sua cara para 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 dar a sua cara. Tá aí a Teto Razo ao vivo aqui no Radar desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem mais música com eles aqui no programa. Mas agora você confere a matéria da Pathy Salvadori sobre um novo espaço cultural de assessoria em educação. O Fora da Asa Experiências Plurais. Roda aí. Um local para experiências heterogêneas vem com um nome inspirado nos ditos do poeta Manuel Bandeira, que ao longo de seus escritos criou variadas metáforas para definir poesia. Uma delas é que poesia era voar fora da asa, termo que batiza um espaço criado por cinco idealizadores no ano passado. A gente surge de dois grupos distintos, um grupo de professores que tinha uma inquietação com pensar a educação, com pensar esse imperativo da inovação na educação e o que vinha acontecendo. E a gente queria um espaço onde a gente pudesse, então, pensar uma educação fora da asa. Pensar uma educação que fosse transformadora, que tivesse liberdade de criação, que não tivesse atada nessas lógicas atuais ou antigas, onde a gente vê a educação bastante amarrada hoje em dia. Nós temos também bastante atividades aqui que ocorrem dentro dessa parceria. Por exemplo, eu vim de São Paulo há pouco tempo e estou vinculada à casa há pouco tempo. Eu me vinculei em janeiro. E aí eu pude trazer uma proposta de expor trabalhos, tanto é que agora essa exposição que estava aqui na Fora da Asa, ela foi para a Casa de Cultura Mário Quintana através da virada da sustentabilidade. E aí ela vai ficar lá até o dia 21 desse mês. E junto com isso acontecem muitas atividades, assim, não digo que é o foco principal, mas tudo se caminha para o lado de mulheres, né? Para tentar trazer agora um pouco da potência feminina, já que a gente tem muitos espaços e que esse lugar da mulher é um pouco silenciado. Pessoas que pensam uma nova estética ou política educacional podem procurar o local com suas ideias de workshops, cursos, palestras, debates ou rodas de conversa, por exemplo. A casa, ela tem uma postura, um posicionamento político no sentido de trazer temas que sejam temas de debate e da garantia de direitos das minorias. Então a gente tem trabalhado dentro, porque surgiu muito pelo nosso envolvimento também com as temáticas, mas a gente tem duas linhas bastante fortes, que é uma linha das mulheres e do feminismo e a linha LGBTQ+. Mas a gente também tem abrigado muitos debates sobre o tema da violência, da violência do Estado. E a ideia é justamente discutir esses temas contemporâneos. Isso, obviamente, a gente já vinha... Veio de uma discussão política que envolvia o Escola Sem Partido, no meio disso teve as eleições de 2018, que colocou muitas questões à tona. E a ideia era que a gente preste ter um espaço para refletir sobre essas questões, e para debater e para expor ideias que, às vezes, a gente não consegue e se sente tão à vontade para expô-las em lugares mais institucionais. A proposta de uma gestão mais horizontal, enfim, como é que vocês se relacionam com isso? Bom, o que eu consigo ver é que ela é muito acolhedora, assim, né? Que não tem uma coisa de imposições. A gente fazemos combinados e isso acontece. Então eu sinto que é muito mais tranquilo, né? Eu falando do lugar mais de parceria mesmo, o espaço é muito aberto. E qualquer coisa que possa ter algum conflito, alguma coisa, sempre se senta, se conversa, se ajusta, para que o projeto possa seguir livre mesmo, né? E amanhã, às oito e meia da noite, tem espetáculo no Teatro Renascença. Essa é a peça Brincando com a Nossa Voz, que tem por mote o canto, a capela, e na qual o público interage com os atores. A entrada é gratuita. E para falar um pouco mais sobre a apresentação, estão conosco a produtora, Márcia Neto, e o Luiz Kremer, que é o beatboxer do grupo. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Boa noite. Contem para nós, então, um pouco sobre o espetáculo, sobre o que que fala, como é que funciona esse espetáculo. Na realidade, é um show, né? Não será um teatro, não será uma peça. E sim um show, onde nós temos cinco integrantes do Voicin, e aí mostram como é que funciona esse canto, a capela. É um grupo pop. Aqui a gente tem a figura do Luiz Kremer, né? Que é o nosso beatboxer. Então, é bem bacana, assim, ele poder mostrar um pouquinho de como funciona isso. E esse projeto, ele foi contemplado, né? No FAC Pro Cultura, que nos deixou muito felizes e poder mostrar o talento desse grupo. E agora eles vão poder mostrar, né? Com um show especial deles, né? A gente tem bastante... Uma agenda bem complicada, mas bem cheia, assim, com... Na realidade, corporativos, né? Clientes corporativos. E dessa vez a gente está conseguindo mostrar gratuitamente. Fizemos, abrimos uma sessão extra, que vai ser às 16 horas, para as escolas da rede pública. E isso vai ser muito bom a gente poder proporcionar, né? Para esses alunos, para esses jovens, o acesso à cultura, a vinda ao teatro. Em alguns casos, a gente está conseguindo proporcionar, dentro do projeto, a condução, o transporte dessas crianças. E já estamos praticamente com a sessão lotada da tarde. E à noite, às 20h30, temos o show aí para o público em geral. A partir das 16h30, começam os ingressos a serem distribuídos. E a gente tem a limitação de espaço, né? Que o Renascença é um teatro maravilhoso, mas ele tem o espaço ali limitado, 284 poltronas. E somente essa quantidade vai poder ser acolhida. E como é que se juntou o grupo? Como é que se formou esse grupo Voicin? O grupo começou... Na verdade, é mais fácil eu contar a história do Felipe, que ele é o baixo do grupo, que ele sempre cantou música capela, sempre gostou muito de música capela. E desde 2009, ele tenta juntar uma galera para fazer esse trabalho, né? Mas é muito difícil encontrar as pessoas específicas para fazer esse tipo de trabalho. E só em 2013, ele foi encontrar... Eu que fui o primeiro integrante do Voicin. Aí, em 2014, ele achou o Rafael Stray. Em 2015, ele achou a Ariane Wink. Em 2016, a Débora Neto. Todos ele encontrou pela internet, procurando especificamente beatboxer, Rio Grande do Sul. Que interessante. Ele encontrava a pessoa. E você, Luiz, como é que você aprendeu o beatbox? Então, o beatbox, para aqueles que não sabem, é fazer sons com a boca, fazer vários efeitos e batidas, como tem em uma banda normal um baterista. Eu sou basicamente o baterista desse grupo. E vou mostrar um pouquinho do que é o beatbox, que daí fica mais palpável de entender. Então, aí, como eu aprendi a fazer isso, eu vi pela primeira vez o beatbox num vídeo do YouTube que eu não sabia o que era o beatbox na época. E eu vi, o título do vídeo era Super Mario Beatbox. E eu não sabia o que era o beatbox. E eu fiquei, hum, beatbox? Preciso ver o que é isso. Aí eu cliquei e eu tinha um japonês fazendo mais ou menos assim. Maravilha. A gente tem aí uma ilustração do espetáculo para os espectadores acompanharem. Então, verem mais ou menos como é que é. Esse é o nosso último clipe aí, que foi lançado no domingo, né? Bacana. Vocês vão poder assistir aí. E para o pessoal em casa, então, mais informações sobre o espetáculo? Como é que faz? Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E todas essas redes, vocês podem nos encontrar como VoiceIn ou VoiceIn Oficial. Se colocar VoiceIn, já vai encontrar todas as nossas redes. Então, todas as informações estão nelas. No Facebook, principalmente, que tem o evento, né? Claro. Então, para o pessoal não se esquecer, amanhã, a partir das oito e meia da noite, tem o espetáculo Brincando com a Nossa Voz, do grupo VoiceIn. E antes da gente ir para o intervalo, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre entrou em contato conosco em relação à entrevista de ontem com o pessoal da Minha Porto Alegre sobre a questão da mobilidade urbana. A EPTC informa que existe um plano cujo estudo foi finalizado em 2015 e enviado ao Ministério das Cidades, o que possibilitou a liberação dos recursos federais para a melhoria do transporte na cidade. O que não existe, entretanto, é um plano validado em lei municipal. A atual gestão trabalha nesse novo plano que deve ser concluído ainda este ano com o envio de um projeto de lei para a Câmara Municipal. Sobre os objetivos que constam nesse plano, a EPTC salienta que os mesmos serão apresentados em audiência pública. Antes da gente ir para o intervalo, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela participação. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. A EPTC salienta que se inscreva no canal. Eu e essa minha varia De te querer todo dia Sempre a todo momento Te tenho no pensamento Quem procura onde quiser Sempre acha o que não quer Ver com o passar do tempo Me desvir da fantasia de ti Ter um dia que eu bem Já sabia que a loucura tem Eu vi uma foto no seu mural Eu vi uma notícia no jornal De que nosso destino é igual Mais uma ilusão habitual Tu, nesse tempo, esse descaso Invadindo o meu espaço E eu penso logo em ti Eu gosto muito Nunca cai longe do pé Pouco importa o que fizer É só mais um atonismo Minha mãe sempre que sim A meu filho Que eu via E eu bem Precindia de um aviso Eu vi uma foto no seu mural Eu vi uma foto no seu mural Eu vi uma foto no seu mural Ou vi uma foto no seu mural Eu vi uma foto no seu mural Eu vi uma foto no seu mural Tá aí, teto raso, fazendo som ao vivo aqui no Radar. E aí, galera, como é que vocês estão? Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Contem pra nós, então, vocês lançaram recentemente o primeiro EP, né? Como é que foi esse trabalho? Como é que tá acontecendo esse trabalho? Então, a gente tem três anos já tocando juntos. A gente se conheceu na faculdade, nós três, eu, Kaique e o Alê. E o Bozi, o Alê nos apresentou e foi. E o cara toca muito, dá pra ver, porque a gente ficou com ele até hoje. E a gente lançou o primeiro EP agora, depois de três meses gravando, com o Leonardo Braga. Aliás, eu queria mandar um salve. Leonardo Braga, valeu aí. Muito obrigado pela ajuda. Também agradecer a Isadora Salvaté, que fez a arte. O Rafael Mafuz, que fez o design da capa também. E a gente colaborou com muita gente, procurou colaborar com muitas pessoas. E foi uma experiência ótima estar sendo isso aí. Que bacana. E como é que foi o processo de criação desse disco? As composições? Então, quando a gente começou a tocar, na verdade, a gente não pegava muitos covers, na verdade. A gente pegava raros, assim. A gente começou tocando uma música do Alexandre. Então, a gente foi indo mais por essa onda daquela primeira composição dele, assim. Que era algo mais só que alternativo e tal. E a gente não sabia muito bem o que cada um gostava e tal. Então, a gente foi se conhecendo aos poucos, né. Então, esse primeiro EP, ele mostra, assim, um lado... É um pequeno recorte da gente, assim. As próximas músicas que já estão sendo compostas, elas já têm cada vez mais uma outra cara e cada vez novas influências, né. O que é ótimo. Que bacana. E quais são as influências musicais de vocês? Tem tempo pra acabar o programa? Então, a gente gosta muito, assim, de rock em geral, assim. Cada um tem as suas especificidades, na verdade. Eu gosto muito de uma banda chamada R-Sigma. Ela não existe mais, infelizmente. Lá do Rio de Janeiro, acho que é a minha maior influência. Mas esse ano eu tenho me focado bastante em música brasileira, assim. E buscado novas influências. O Webb é um cara que a gente chama ele de nosso garimpeiro musical, porque a banda do Zezinho da Esquina ele conhece. Ele conhece todas as bandas, assim. E é muito legal que ele tem um conhecimento musical muito grande. O Ale já é um cara mais do rock clássico e traz essa pegada mais oitentista, noventista pra gente. E o Bozio é o cara mais Brasil da banda, né. Então, ele traz essa coisa da brasilidade. A nossa primeira música agora. A principal ideia foi ele que deu, né. Que era a parte do samba. E a gente, não, como assim? E depois a gente foi compondo, assim, aos poucos. E percebeu, quem sabe a gente coloca o samba agora, sabe. Por que não? E a gente procura, justamente, todas as composições a gente pensar, tá, mas por que não? Por que a gente não pode fazer isso, sabe. E entre as músicas do EP tem uma música que é um manifesto, né. Qual é a mensagem dessa música? Então, esse EP, na verdade, de forma geral, ele é bem, não infanto-juvenil, digamos assim. Mas ele é algo mais, entrando na fase adulta. Então, a gente procurou compor músicas que falassem sobre esse nosso recorte de vida agora. Entrando na fase adulta e o que a gente vai encontrar, o que a gente tá deixando pra trás, o que nós somos perante um mundo cada vez mais digitalizado e cada vez mais efêmero com as relações. Então, quem sou eu, sabe, quem somos nós, quem somos nós como banda, quem somos nós como músicos. Eu acredito que a mensagem de todas as músicas passam isso, essa mensagem. Pra galera, então, em casa, saber mais de vocês, quais as redes sociais, onde é que o pessoal encontra, vocês estão nos serviços de streaming. Então, a gente tá em todas as mídias digitais, a gente só não tá no Twitter, na verdade. Nosso Instagram é arroba teto raso, nosso Facebook é só teto raso também, é só encontrar lá, é bem tranquilo. E a nossa principal meio de streaming é o Spotify, e lá é bem tranquilo de achar nossas músicas também. E no YouTube também, youtube.com barra banda teto raso, isso? É isso. Bacana, então. O Radar vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às 6 horas da tarde, mas a gente ouve ainda mais uma música com a Teto Raso. Vamos lá? Quero mandar um abraço também para os fotógrafos. Gabrieli Pires, Fernando Venites, Bernardo Speck. Valeu pela parceria, muito obrigado. Beijo. Veja só A imensinão ao meu record Entregue ao mar Dessa multidão Medo Sinto Vejo O vazio se desfazer Aos poucos deixo estar O vazio se desfazer O vazio se desfazer Como quem se afega em ver veragens ilusões Solta o nó Das coisas que eu já sei de cor Ser é maior do que se pode ter Gente insiste em se acomodar No fundo Tentando se convencer Engano é aceitar O mundo O vazio se desfazer O vazio se desfazer O vazio se desfazer E o vazio se desfazer O vazio se desfazer E o vazio se desfazer Não cumprir Desistir Como quem se afega em ver veragens ilusões Direcção Legenda por Sônia Ruberti